O que era? O que era? O que era? O que era? Ah, ok. Há uma Grace lá à frente. Lá atrás ou cá? Lá atrás mas em que zona atrás? É aqui? Para aqui? Ou lá para trás ao pé dos mobs? Não é a Grace lá? Para aqui? Não é o chocolate. Fica. Fica à frente. Fica. Fica. E o que é? Fica. Especialmente entre eles. Anciente player book Usaste o Clean Stone Pebble, mas eu não sei se ele dá muito dano, sabes? O problema é esse. É para aqui, malta. Sombra Stone Miner's Bell Bearing. Olha, dá para ir comprar as cenas. Eu sei entregar isto em coisa não dá. Há aquela gaja, depois posso comprar-lhe. Agora consigo. Então vou subir a katana, meu. Pera lá, foda-se, antes de fazer merda aqui. Então vou lá num instantinho. Pera lá, onde é que é a gaja? É aquela ali atrás. É esta aqui atrás, não é? Não sei se é esta. Na Merchant. Esta aqui, não é? Ah não, a outra lá de frente. Ok, esquece. A gente queimou esta merda, já percebi. Está tudo a arder. Mas a Round Table Hole também. Espera lá, as gajas. Sombra Stone. Sete. Oito. Elas não vendem a nove? Não, só vendem a sete e a oito. Ok. Mas já dá para subir a katana. O que não é nada a mal. Foda-se. Tipo, a katana. A oito já é bom. Mas tenho que encontrar uma nova. Tem que dar o BL5, ok. Tem que dar o BL5. Ok. Já. Agora sim. Agora já me sinto melhor. Ok. Então pera lá. Nós estávamos aqui. Shell Primeira. Tempo de Dalcony. Crumbling Beast Grave. É isto, não é? Ok, ok. Metrogel. Ok. Ok. Era aqui que estávamos, não é? Ou não? Não, não era aqui. É esta. Tempo de Dalcony. Sabias que o pessoal estava aí que está a ser atolado por causa do BL5. Oh, mano. Por causa do pessoal que também tenha juízo. Ora, são iguais aos outros. Bem, ok. E agora, malta? É para o elevador, não é? Vou só passar o que puder. A minha personagem é um cristal verde. É, bro. É um cristal verde. É, bro. Não é por aqui. Estou a ir pelo sítio errado. Então não é por aqui? Não? A sério? Então é pela tempos... Ah, ok, ok. Vou para cima. Ok, vou outra vez para o coiso. Ok. É pela Grace à esquerda. Não, não. Eles fazem bem-me avisar, foda-se. Tipo, eu não quero ir pelo sítio errado. É de jump aqui? Deve ser. Vai, Holy. Willow. Amazing! No J. Agir, Isto machinou com WT! No J. No J. No J. O que é chato que eu vejo? Tchau. Tchau. For the... Okay. Try ranged. Tchau. Okay. E agora? Para onde? Para baixo, aí sim. Ahhh... O que era isso? Olha, smithingstone 9. Está aqui uma 9, malta. Está resolvido. Às segundas de manhã. Sempre. Ok. Pronto. Não havia aqui um item. Mas acho que é daquele lado. Eu acho que vou à coisa outra vez. Devia ter esperado. Mas vou lá outra vez. Já sei o que é o Godskin Duo. Estamos perto do Godskin Duo. Já sei. A malta fica sempre a boé. Mano, foda-se. Tenho que ver aquele gajo outra vez. Filha da puta. Devemos ir arranjar uma Dragon. Mas enfim. Para se não tivermos tempo. Dragon Temple. Ou não. Ou é primeiro o outro. Okay. Dizem que é boé da chato de me matar. Mano. Ahhh, que fixe um gajo. Tô para ir com 20 horas de jogo. 20 e poucas. O Area of Night. Já o vi. Já vi o Night. Ahhhh. Tô para ir arrangar melhor. Ahhhh. Ahhhh. Boss Ahead. Vem cá em baixo. Mas Ahead por onde? Para baixo. Vamos. Malta, eu não os vou matar à primeira garantidamente. Ok? Espera. Isto não tem coisas. Eu já não posso ver este merdas, meu. Eu já não posso ver este merdas, meu. Eu já não posso ver este merdas, o que é isso. Ah, eu já não posso ver. Mas ação é só. Eu já não posso ver este merdas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o gajo deu-me uns nervos do caralho. Agora matá-lo outra vez deu-me gozo. Deu-me gozo, sim senhor. Foi bom. Lembram-se do que foi matar aquele gajo. Mano, que porra de coisa, meu. Ok, agora para onde, malta? Para aqui, né? Dudo-se. É por aqui? Amanhã há stream, sim. Já estou a ver uma das gajas destes. É para aqui e para baixo, né? Já sei o que é que me espera a seguir. Eu tenho muito medo do gajo a seguir, malvo. Ai, há um gajo aqui. O gajo a seguir, eu já o vi. E pá, é tenso, mano. É muito tenso. O gajo a seguir é muito tenso. Pá, eu estou... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, ok. Right ahead. É para cima. Estamos aí, velho. Claro que o cabrão está no spot em que eu não lhe consigo acertar. Chatos estes gajos. Espera, isto é um boss? Ah, não. Estão de sorte aqui, ok. Posso usar, dou. O que é que isto tem aqui dentro? Não? Ok. O que é que há aqui? Há um boss aqui, ok. Não quero, adeus. Está ali um gajo. Não é pela direita naquele caminho. Então aqui também não há nada, não é? Mas já está quieto. Está aqui um gajo. É aqui para baixo. Só, malta. Só vou começar amanhã. Só tenho acesso ao jogo amanhã, malta. Como é que eu posso jogar antes? Não é pela direita. É para aqui. Ah, right. Ok. É ser aqui. Mas quais outros streamers é que estão a streamar? Pá, das duas uma. Ou porque tiveram? O sorting hat? Não tenho o sorting hat. Tenho só os shaders dos feitiços. Ok. Põe-me lá. Olha o que é que é que é para estes gajos. Estou farto de estar aqui à espera. Os lobos são chatos. É um facto. Ok. Ok. Por aqui? É por aqui, malta. O que é isto? Isto é um boss. Não? Não vou para... Não venho para aqui. É em frente? Mas em frente para onde? Para ali? Para aquele caminho ali daquele gajo? É por aqui? Ok. É por aqui. É por aqui. É por aqui. É por aqui. O que lhe aconteceu? Passou-se um gajo Bugou Lel Ah está ali uma Grace Para se saltar para ali Mais vale Não sei bro Não faço a mais pequena ideia Ok e agora? Para baixo talvez Eu achava que o gajo era este Estava aqui Pai eu queria jogar hoje à noite Claro Intencionava Don't you dare Ok é suposto de mandar-me lá para baixo? Não Não bem não Pronto Why are you running? Why are you running? O que é isso? Filha da puta das aves, mano! É para aí, há coisa, tenho mesmo de correr, tenho só de correr, ok? Onde é que é para ir? É para ali, para ali que eu ponho lá, deve ser. Ok, pronto. Direita depois do dragão, ok, ok. Vou só correr, pronto, não me vou preocupar a dar ele, foi estupido esta idade do meu. Beware of Raptor, fuck the Raptor, adeus, até amanhã. Eu já percebi. Parkour! Parkour! Aia bro, não! Isto assim vai ser difícil. Com o dragão a barrar-me um bocadinho vai ser muito a fudir. Não bro, isto vai ser assim para correr. Fuck the Eagles, man. Fuck the Eagles. Bora lá, que safado as águias. Que safado as águias. Eu sei que consigo fazer isto sem matar as águias. Coisa, vocês não têm noção da minha experiência a fugir. É só fudido porque elas aqui apanham-me bem rápido. É só fudido porque elas são muito rápidas. Eu trouxe com energia que a gente tem que subir um minuto. Cara, eu vou jogar isso aqui. Eu não estou lá, porque eu vou jogar ele até amanhã. Valeu. É só um minuto! Eu acho que estamos procurando a 200 minuto! Vai escutando o poder. Eu vou jogar ele! Eu acho que esse é um minuto! Realize, galera! Vamos lá, vamos pegar o mago Para aqui? Não, deve ser por aqui. Olha o meu sombra. Sabe como estás a fazer? Aqui? O que é? Já tarde, já tarde. A tarde é só. Não, mas não posso. Tenho um evento da EA. Vá, mãe. Espera aí. Não consigo agora. Estou aqui. Sim. Sim, sim. O que é isto? Ah. Uau. Homem de fogo, é tão... Mas o gajo nem me vê. Como é que ele... What the fuck? Olha, está aqui o Bell Bearing 5. Dá jeito. Isto é só até 9, não é? O Bell Bearing 5. Sadness. Não sei quem é, bro. Não conheço. Ok, não há grace, não estou a deixar nada para trás. À partida, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há nenhuma grace até aqui? Really? Tem que correr tudo até aqui? Sem grace nenhuma? A grace é em cima. Ah, ok, ok. Jesus grace. Estava a ver, bro. Já me estava a assustar. Grande RTP Arena, pá! A vir aqui dar-me dicas de Elven Green. Fortíssimos. Lost grace discovered. Ok, bora. Ok. Level up. Não dá. Pode dizer que eu tenho 10 mil runas. Deve ter 10 mil runas. Time for cemetery. Oh, God. Não, não passo. Maliqueta à primeira, malta. Não sonho. Aliás, deixe-me fazer uma coisa. Não é matar-me, esperem lá. É descer as escadas. Vou trocar aqui uma coisa. Eu acho que os meteoritos neste gajo. Não servem para absolutamente nada. Portanto, eu vou trocar dois spells. Ou posso ir buscar uma merda de uma cena? De um talisman pouch? Acho que não, põe não. Um spell pouch. Não posso, não posso. Eu acho que posso ir à Round Table Hole. Buscar mais. Deixem-me ver aqui. Se eu conseguir levar os quatro spells, tipo... Eu acho que não fiz isso. Posso? É isso. É exatamente isso que eu venho buscar. Glint Stone Pebble. É exatamente isso. A Glint Stone Pebble contra o gajo... É boa. Daquilo que eu percebo. Não, já não consigo. Já não consigo. Fuck. Espera. Mas elas agora vendem-me o quê? Uma percepção de vendem a nova. Se não tens que ir às torres apanhar. Que se foda. Caga nisso. Eu troco um spell. Eu troco um spell por aquilo. Crumbling Beast Grave. Dragon Temple Altar. Agora não sei qual deles é que é. Estou um bocado confuso. Ya, mas não. Isso é que eu tive. É aqui? Vamos ver se é aqui. De qualquer das formas. Vamos tirar... Rock Sling. E vamos pôr... Glint Stone Pebble. Onde é que está Glint Stone Pebble? Man, eu devia ter usado isto contra o Fire Giant. O Loretta's Great Bow. É para aqui. Não sei se estou a ir para o sitio certo. Ah, é. Pera. Tem um Knight aqui. Olhem. Mata este gajo. Ele aponta a aparecer. É uman. Uman. É uman. Que dia. Para o seuan. Que dia. No... Esse personagem é o Mane. Ótimo. Sabe que a Serna. Que dia. Se eu estou a morrer com este gajo, imagino que eu possa. Ok. Então vou só correr. Vou só correr. O que é que é para este gajo? Eu queria só matar aquele gajo, meu. Porque vai ser menos chato estar sempre a ir ao boss. Tipo, se matar aquele gajo. Mas pronto, fuck it. Também não é pelas runas porque eu tenho medo das runas. É menos frustrante ter o caminho liberto. Olha, talvez. Mano que gajo chato, bro. Foda-se. Ai, mano que gajo incrívelmente chato. Ai, que chato do caralho. Não consigo curar, bro. Gasta sempre usar as merdas. Foda-se que chato do caralho. Tem que poder cair. Foda-se que chato do caralho. Ah, ele dropa uma armadura Estava a ver, este gajo não podia ser assim tão chato E não dropar nada Estava a ver Tipo, nossa senhora Bem, here we go To our demise Não, não mato nada Este gajo é muito fodido Ele é muito chato Ok Convinho a perceber que a arena Tem limites Já estava pronto Eu já estava fofocadíssimo Deixa-me lá desviar do gajo Fogo, mano, na sério Ai, caroças, mano Por amor de Deus Mano, imagina, podia-me ter avisado Cuidado que isso tem A arena dá para cair Mano, eu já tipo, bem focado A meter o mímico e não sei o que Guardo o mímico para os stage 2 Já vimos Já vimos o que aí acontece Porra, se o gajo agora vai mais rápido Vai correr bem este gajo Olha, mas o mímico estava a dar-lhe na boca O mímico estava a levar-lhe Mano, o mímico deu-lhe um dano do caraças Bro, what the fuck Ah é, se conseguir um cometa azul Então, pera lá Ah, eu acerto-lhe um cometa azul de boca já Vamos experimentar Não me preocupes, pederito Está tudo bem, bro Eu não me dou raids com estes É melhor estar aqui lá Não fomos Among Us, Marm Não A malta foi League of Legends Ah, este gajo é muito chato Ah, este gajo é muito chato Ah, este gajo é muito chato Jesus, como é que o gajo dá dodge a isto? Não estou a perceber o timing Como é que o gajo dá time, como é que o gajo dá dodge a segunda fase? Ok, deixam-me ver o cinematic Isto é feito para eu também ver o cinematic Eu não vi desse tipo Recomendo correr para a frente Ok Para cima do boss O gajo deu-me logo target a mim, o problema foi esse Ai, mano, vocês são boedas chatos, caralho Tipo, cala isso Ela é stupidamente rápido este boss Ela é stupidamente rápido este boss É que o gajo, imagina-me, o padrão dele É, vou ter que morrer umas quantas vezes para este gajo Para perceber o padrão dele É que o gajo, tipo, ele ataca mais rápido, depois ataca mais lento, depois ataca rápido Outra vez, tipo, é fudido Tipo, se o gajo ataca sempre à mesma velocidade Eu percebi mais ou menos quando é que tinha que dar dodge Só que eu não estou a perceber como é que tem Como se está com o cometa azul, acho que não é boa ideia Dou-lhe bué da dano, é verdade Mas, acho que vou estar a perder bué HP logo desde o início Pois é melhor, é melhor usar logo o Mimic e fugir dali É a melhor hipótese É que este quebrão deste boss Não me deixe entrar na arena, puto Isso está-me a fuder a cabeça Tipo, eu entro lá e já estou a mamar com o gajo, meu É muito fudido, o gajo não me está a deixar entrar na arena, sequer É que a cena do Mimic, não dá, não dá A cena do Mimic, é que o Mimic, tipo, come HP antes de eu dar, percebem? Portanto, eu vou ter que abrir a oportunidade para o gajo dar o Mimic E ele não sufoca em mim logo Então... Claro, sim sascostante Vai, vai, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Jesus Christ. Oh, caralho. No! Woo! Woo! Matou-me um mímico, gajo! Jesus Christ. Mano, fui dar a great runa um bocado à tua. Mano, esta é a minha. Mano, cheguei no segundo. Tipo, achei que o gajo me ia dar uma jarda de dano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assun Capita- Capita- Capita Ok Para alante Tens que subir pela route Lá ao fundo Vamos por aqui, para onde eu estou a ir? Não Ah, esta cena Mais uma runa Até eu estou cheio de runas e não vou levelar bro Tu maluco Esqueci-me Tens que chegaram em estado Tens que chegaram em estado Ai bro, lembro-me lá onde é que subi a primeira vez Não é pelo dragão? Ah, é por ali, por aquele lado? Mano, a árvore está aqui em cima Mano, eu juro-vos que não estou a ver a raiz da árvore em lado nenhum Deve estar cego Oi são, por que lado é que eu tenho que subir? Por este aqui? Na frente Isto aqui? Naquela escada direita Atrás Ah, aqui Por aqui Olha, aqui está uma Não tem golden seeds Não, já me ia lixar Ah, já me ia lixar Estou a ver Ah, eu sabia que você vinha O que é isso? Não tem dor E não tem 0 Não, não tem dor Não tem dor Estamos trazendo Puro Estou a desolher Não tem dor Não tem dor Não, o Gideon é fracassivo, né? Um Tarnished não pode ser um lord, nem mesmo você. Um homem não pode matar um deus. Este gajo não era um Tarnished. Tipo, este gajo é burro. O que é que ele me impediu? É estúpido. O que é que andar para vinho? Hummm. Não é barrigo. Não, tudo isso não. Por aqui. Não, por aqui foi de onde eu vim, certo? Estou confuso. Também não é por aqui. Ah tu caralho, é por onde? Vai pela árvore. Ah, em frente só por aqui. Por aqui? Estas eram as Finger Maidens. Estão mortas. Moro-te aqui, velho. Este gajo. Our First Lord. Mano, o First Lord não sou eu. É o Godfrey, né? Aham. A sala está a me ligar, dê-me um momento. A sala está a me ligar, dê-me um momento. Por aqui, vai ao dia. É o que eu o que é. Aham. Uhum. Aham. 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 Ok, malta, olha Parece que vamos ter que ficar por aqui A Sarah veio me avisar Que há uma cena que nós vamos Já está a começar E portanto vamos ter que ficar aqui Logo à noite Matamos os dois Ah, imprensio que não sei 24 horas de jogo Rip Rip em Pepparindos Pronto, maltinha Vou ver se disponibilizo depois as partes no Youtube E é isso, está bem? Logo à noite, estamos aí Vou continuar a preload isto Está quase a acabar Adeus meus putos, obrigado Se acabarmos o jogo, tento Se não, caga nisso Adeus meus putos, portem-se bem Beijinhos, até logo, tchau tchau Às 8